Edward Thorpe é uma lenda nos mercados financeiros e aliás conseguiu quebrar Blackjack usando uma fórmula chamada Forma de Kelly. Essa fórmula de cálculo é utilizada atualmente nos mercados financeiros para se calcular o tamanho ideal a investir numa certa estratégia ou ativo e várias atualizações e melhoramentos foram introduzidas, por exemplo, a Fótimo e também a Evolution. Hoje vamos falar dessas folhas de cálculo e claramente quais são as vantagens e desvantagens e como é que tu podes multiplicar os teus investimentos reduzindo o risco utilizando essas fórmulas. Vamos lá pessoal! Bom dia, sou o Daniel, o ouço desse canal, o Investor Club, um canal ligado em investimentos, poupança e empreendedorismo e hoje, como vocês sabem, vamos falar sobre várias formas matemáticas que são utilizadas atualmente nos mercados financeiros para calcular o tamanho ideal para investir numa certa estratégia ou também ativo. Mas antes de iniciarmos esse vídeo e antes de começarmos a explicação, não se esqueçam de subscrever o nosso canal, meter aquele gosto porque assim o YouTube sabe que é um vídeo de valor, mas também não se esqueças de nos seguires aqui no Instagram porque todos os dias colocamos informações espetaculares sobre investimentos, poupança e empreendedorismo. Vamos então falar sobre essas fantásticas fórmulas de cálculo. Vamos lá pessoal! Nos anos 60, Edward Thorpe tornou-se uma lenda dos mercados e tudo começou quando ele conseguiu quebrar os casinos de Las Vegas, nomeadamente no jogo do Black Jack. Ele sabendo contar as cartas, ou seja, se calculando as suas probabilidades, faltava-lhe algo específico para conseguir tirar proveito desse edge. E como é que ele conseguiu, de certa forma, quebrar o casino de Las Vegas? Na prática, conseguiu calcular o tamanho ideal para cada jogo e para cada jogada. E para tal, utilizou uma fórmula desenvolvida por John Kelly e essa fórmula é atualmente conhecida pela fórmula de Kelly, conforme vocês podem ver nesse acre. Essa fórmula é muito simples e indica que, na prática, qual é o capital que tu vais arriscar nesse jogo. No entanto, tem algumas particularidades. Há uns elementos que tu tens de saber previamente antes de utilizar essa folha de cálculo, que é qual é a probabilidade de acerto e também qual é o teu win rate, ou seja, qual é o teu risco ganho. No entanto, como é que nós podemos utilizar essa fórmula de cálculo nos mercados financeiros, se nós não sabemos qual é o nosso risco ganho? Aliás, até podemos saber, se nós estipularmos previamente, mas nós não sabemos qual é a nossa probabilidade de acerto nessa jogada, nesse trade ou nesse investimento específico. No entanto, não é bem assim porque existe um mercado onde sim sabemos mais ou menos qual é a nossa probabilidade e também qual é exatamente o nosso risco ganho. E esse mercado é um mercado de opções. Vamos dar aqui um pequeno exemplo para que vocês percebam a potência dessa fórmula no mercado de opções e depois vamos mostrar outras fórmulas que se educam mais no mercado de ações. Vamos então à tela do meu monitor. Vamos então explicar mais ou menos o que é que consiste a fórmula de Kelly e como é que nós podemos utilizar a fórmula de Kelly. O gráfico que vocês estão a ver aqui é o ETF mais líquido do mundo, o SPY, que replica o índice SP500. Normalmente o investidor tem duas hipóteses de operar esse tipo de ativos, as ações, ETFs, etc. Ou compra o ativo com a esperança com que ele suba ou shorta o ativo com a esperança com que ele caia. No entanto, no mundo de opções existem outras estratégias neutrais. Aliás, vou deixar aqui embaixo a lista de reprodução do nosso curso gratuito de opções caso queires aprofundar-te um bocado mais nesse mundo. Ainda faltam alguns vídeos para acabarmos a série do curso gratuito, mas tem lá a matéria que vocês não vão encontrar em lado nenhum. Mas continuemos. O mercado de opções tem uma particularidade muito interessante que permite fazer estratégias neutrais. O que quero dizer com isso é o seguinte. Façamos de conta que eu acredito que no final deste ano de 2021 esse índice não vai estar abaixo dos 400. Ou seja, ele pode estar nos 500, 480, 422 ou 25. Pode até estar nos 405. No entanto, eu estou a dizer que eu acredito que ele não vai estar no final de 2021 abaixo dos 405. Eu poderia fazer uma estratégia de crédito. Ou seja, poderia vender uma put com strike de dezembro de 2021 nos 405. E para me proteger, podia comprar uma put nos 400 strike também com a mesma maturidade. O que quero dizer com isso é o seguinte. Caso me enganasse e caso esse índice ou esse DTF que isso abaixo dos 405, limitava as minhas perdas. No entanto, o que é que isso tem a ver com a forma de Kelly? Quer dizer, tem quase tudo a ver. E porquê? Porque o mercado de opções, nomeadamente as estratégias de vendas, que é o caso, nós estamos a vender uma put com uns 405, indica-nos qual é a nossa probabilidade de acerto. Ou seja, vejamos qual seria a nossa probabilidade de acerto caso nós vendêssemos uma put com strike de 405 com maturidade de dezembro de 2021. Esse é um site muito interessante, o barchart.com. É um site que vocês podem encontrar as gregas de várias opções. Aliás, eu explico tudo sobre as gregas na nossa lista de reprodução do curso gratuito de opções, por isso aconselho vivem que vocês vão lá. Então vamos até ao strike. Vamos, primeiramente, à maturidade de dezembro. Temos aqui dezembro de 2017, ou seja, a data de expiração dia 17 de dezembro de 2021. E vamos ver o nosso delta. Nosso delta, daí o nosso aponto com strike de 405. Ou seja, o nosso delta seria... Deixem um bocado mais para baixo. Deixem um bocadinho mais para baixo. 405, 405 seria de 37%. Existe a probabilidade de esse SPY cair abaixo dos 405, 37%. Ou seja, qual a nossa probabilidade de ficar acima? A de 37 menos 1, ou seja, menos 100. E o que é que significa? Dá-nos uma probabilidade de 63% de acerto. Vamos, então, até uma folha de cálculo muito interessante. Essa folha de cálculo, a maior parte de vocês já conhece. Aliás, para quem tem o livro, por favor, que vá atualmente ao Telegram descarregar essa nova atualização, que já vai ter incluído a fórmula de Kelly. E vocês já vão perceber porquê que a fórmula de Kelly é espetacular para quem faz estratégias de venda de opções. Ou seja, se tu tiveres o livro, por favor, descarrega no nosso Telegram. E caso tinhas o livro, mas não tinhas acesso ao Telegram, envie-me uma mensagem privada, por favor, no meu Instagram. Então, vamos começar a preencher essa folha de cálculo. Aliás, aconselho vivamente a toda a gente, para que percebam as gregas e percebam o crescimento desse tipo de folhas, que vejam o nosso curso gratuito de opções, que eu tenho lá tudo explicado, para não me repetir outra vez de novo. Ou seja, atualmente o SPY está nos 419 dólares. A volatilidade implícita para o strike de 405, com a motoridade de 17 de dezembro de 2021, está nos 19.3. A taxa de referência dos Estados Unidos está no zero. O dividend yield do STF está nos 1.1. Por isso, o que eu quero fazer é, por exemplo, vender uma put com strike nos 405, como nós indicamos, qual é o nosso prazo de maturidade? É dia 17 de dezembro de 2021. No entanto, quero colocar-me um stop loss, ou seja, o que é que eu vou fazer? Vou comprar uma put para colocar-me um stop loss, em que strike nos 400, na mesma maturidade. Porquê? Porque essa é uma estratégia de crédito e não de calendário. Mas isso fica para o nosso curso gratuito de opções, que ainda faltam muitos vídeos. Ou seja, o que é que está a calcular? Está a nos indicar que com essa estratégia podemos ter um ganho máximo de 216 e uma perda máxima de 284, caso essas variáveis de volatilidade não se altarem. Claramente, se a volatilidade alterar, esses valores vão-se alterar, mas isso é algo que nós explicamos no nosso curso gratuito. Então, vamos calcular quais são os valores que nós precisamos para a fórmula de Kelly. Probabilidade de acerto e nosso risco-ganho. O nosso risco-ganho é muito fácil, é só dividir o ganho máximo pela perda máxima e dá aqui 0.75. Nós já tínhamos visto que o nosso delta era de 37%, ou seja, 0.37, o que dá uma probabilidade de acerto de 63%. Agora, façamos de quando tens uma carteira de 5.000 euros, ok? O que é que diz aqui na Fáltima? Que tu podes arriscar 14.25% da tua carteira, ou seja, podes arriscar e perder 612. No entanto, se tu só vendes uma opção, tu só vais perder 284. Por isso, vamos aumentar os nossos ganhos, caso nós ganhemos essa estratégia. Por isso, o que é que nós fazemos? Vamos experimentar utilizar 2 contratos, tanto na compra como na venda. Vamos por 3, se isso ficar um bocado mais próximo. Ou seja, exatamente, 3 fica superiores, o ente 12, por isso 2. O que é que está a dizer a fórmula de Kelly? A fórmula de Kelly está a indicar que, nessa estratégia, para nós otimizarmos o nosso capital, em vez de operarmos com um contrato, deveríamos operar com 2 contratos, nas vendas e também na proteção da PUT. Façamos de conta que a nossa carteira é 25.000 euros. O que é que está a dizer? Que nós deveríamos gastar 14% do nosso portfólio, porque isso dá uma perda máxima de 3.500. Por isso, vamos por aqui 6 contratos. Vamos ver se isso diz 6 contratos. Ainda não. Vamos por 12 contratos de PUT e de compra e venda. Dá 3.400, 3.500. Ou seja, se nós tivéssemos uma carteira de 25.000, estava a indicar que, para nós, utilizarmos 6, 12 contratos, aliás, tanto na venda da PUT como na compra da PUT. Como vocês podem ver, a fórmula Kelly é ideal para quem utiliza estratégias de venda de opções, mas eu sei perfeitamente que vocês raramente vão utilizar, ou ainda não estão, suficientemente seguros para utilizar esse tipo de estratégias e também de ativos. E vocês perguntam-me, existe algo muito parecido para o mercado de ações? Sim, existem dois métodos. E vamos falar agora do segundo método, que é o F-Ontimal. Vamos então até a tela do meu monitor outra vez. O que vocês estão a ver atualmente é a minha folha de F-Ontimal. Aliás, para quem tem ou descarregou o kit do investidor, isso está associado automaticamente ao nosso jornal de trading, ou seja, cada vez que nós temos uma operação, se vocês quiserem, vocês podem utilizar a F-Ontimal. Aliás, o que está aqui calculado, ou que está aqui introduzido nessa jornal de trading, está o Evolution, que vai ser a próxima fórmula de cálculo que nós vamos mostrar já a seguir. Mas vamos, primeiramente, explicar como é que funciona a F-Ontimal. Como vocês sabem, o Kelly é muito ideal para quando nós temos as probabilidades. No entanto, quando nós operamos com ações, quando nós operamos com tendência, nós não sabemos qual é a nossa probabilidade. Por isso, o Kelly não é a fórmula ideal para utilizarmos, porque, aliás, é muita alavancada. Por isso, ou se utiliza a F-Ontimal, ou se utiliza a Evolution, que eu os vou explicar mais ou menos a seguir. Como é que isso funciona? Na prática, isso determina as perdas e ganhos e calcula, a partir daí, o ponto máximo de aproveitamento. Eu sei que eu estou a falar chinês, mas vamos pôr aqui um exemplo. Passamos na primeira operação, ganho 50 euros. Na segunda operação, ganho 50 euros. Na terceira operação, perdo 25. O que é que já me está a dizer? Que eu vou, na próxima operação, utilizar 44% do meu portfólio. Mas, façamos de conta que, volto a perder o 3x10. O que é que está a dizer? Não, abaixo é para 34. Façamos de conta que eu perco o 3x25. Ou seja, está a dizer, na próxima vez, gasta só 9. Façamos de conta que o ganho está a nos aumentar o tamanho da posição. Ou seja, na prática, a F-Ontimal vai variando e vai calculando as probabilidades consoante as nossas operações. Ou seja, é muito parecida à fórmula de Kelly. No entanto, vai tomando os dados de uma forma sequencial. Ou seja, vai se aproximando muito à minha curva de operações. No entanto, como vocês podem ver, arriscar 36% do nosso portfólio. Isso é demasiado. E não nos esqueçamos de uma coisa que existe sim a probabilidade de nós perdermos 5 ou 6 vezes seguidas de uma só vez de uma operação. Por isso, isso é uma folha de cálculo interessante, mas não é a ideal. Vejamos, vamos mostrar o Evolution, o que é que o faz e como é que é tão poderoso. O que vocês estão a ver agora, atualmente, é uma folha de cálculo de Monte Carlo que faz-se de 500 simulações utilizando duas estratégias diferentes. Essa cor de laranja é um método de Evolution que quem tem um livro pode descarregar e pode aprender como é que se faz e calcula outras formas de cálculo. Esta é a fórmula de cálculo que a maior parte da gente utiliza, que é arriscando 1% fixo do capital. Ora bem, se nós só tivéssemos 30% de acertos, o que é que iria acontecer ao meu risco ganho, ou seja, ao meu ganho efetivo comparativamente a 1% e também qual seria o Dowdown, ou seja, a perda máxima de operação. Façamos várias simulações. Como vocês estão a ver, o Evolution comporta-se muito melhor. No entanto, se vocês olharem para o Drawdown, é muito inferior à técnica do 1%, ou seja, é muito melhor que o F-Ontil, porque não tem tanta exposição, nem tem tanta, digamos, Drawdown ou alavancagem, no entanto, tem ganhos superiores à técnica do 1%. No entanto, ela evolui de tal forma, caso nós tivéssemos, por exemplo, 65% de probabilidades, os ganhos seriam geométricos, ou seja, na prática, o Evolution é uma atualização, um melhoramento brutal face à F-Ontil, ou seja, tem o melhor dos mundos, limita as perdas, amplifica os ganhos. Mas vamos mostrar como isso se utiliza na prática. Estamos aqui numa folha de cálculo do Evolution que é muito prática. Façamos de conta que vocês têm uma carteira, por exemplo, de 15.000€. Então, o que é que ele diz? Ele diz logo no início que só deves arriscar 0.52% da pressão, ou seja, perder, no máximo, 78€. Ou seja, façamos de compra, compras de 1.500€ de ações e tiveste uma perda de 100€, por exemplo. O que é que ele indica? Ele baixa a próxima compra para 0.41€. Façamos de conta que investe 1.400€ e perde outra vez 100€, por exemplo. Ele baixa outra vez para o mínimo 0.45€. Façamos de conta que metes aqui 1.800€ mas ganhas 50€. O que é que acontece? Ele aumenta-te a porcentagem para gastar. Façamos de conta que, neste caso, investe uns 100€ e ganhas 900€. Ou seja, o que é que está a acontecer aqui? O risco que ele está a te indicar está a aumentar, no caso, quando tu ganhas. Quando tu perdes, quando tu perdes, na prática, ele baixa-te o risco. Ele também te diz se a tua operação foi vencedora, perdedora ou neutral. Ou seja, é muito prática para quem faz muitas operações. No entanto, também dá para utilizar num jornal de trading. Aliás, eu tenho um jornal de trading e que faço muitas operações e utilizo perfeitamente esse método aqui. Ou seja, vou colocando aqui os ativos e quando faço o meu cálculo de opções e também de ações, eu calculo aqui, na prática, qual vai ser o risco-ganho que vou utilizar nas operações. Recapitulando, há, então, três formas para otimizarmos o nosso capital. Ou seja, utilizando primeiramente a fórmula de Kelly. No entanto, devido à sua grande alavancagem, isso é aconselhada para mercados de benda de opções. Aliás, um de nós conhecemos as probabilidades. Para mercados ou estratégias, um de nós que não conhecemos as nossas probabilidades, que é todos os restantes, ou seja, estratégias normais no mercado de ações GTFs, aí existem outros métodos. Podes utilizar o F-Ontimal. No entanto, o F-Ontimal tem uma grande desvantagem que é a sua alavancagem. Caso tu tenhas várias perdas seguidas, podes destruir de uma forma brutal a tua carteira. Por isso, aquilo que eu opino, aquilo que eu aconselho sempre, é utilizar uma de duas fórmulas. Ou seja, o do risco fixo de 1% para pessoas que estão a se iniciar. No entanto, caso queires diminuir ainda mais as tuas perdas, aumentar muito mais os tuos lucros, isso sem dúvida nenhuma seria através do método Evolution. Como vocês viram, quando estás a correr bem, as tuas pressões são vencedoras, aumenta-te o risco e consegues ganhar mais. No entanto, quando tu perdes, diminui-te de uma forma evolucionária o teu risco e tu perdes cada vez menos. Ou seja, adequa-se a todas as situações. Caso queiras aprender como construir o Evolution, está tudo aqui no livro, as formas de cálculo estão todas aqui e também estão no Telegram, ou seja, no vídeos que estão no Telegram, tinham lá explicado como é que se calcula o robô. No entanto, é só para quem adquiriu o livro. Caso não tenhas paciência para construir todas essas folhas de cálculo que tu viste aqui, atualmente, agora, neste vídeo, incluindo o jornal, e outras fórmulas de cálculo, outras folhas de cálculo muito potentes, também vai estar aqui em baixo, na lista, que é do kit do investidor, onde tu podes ter acesso a todas essas ferramentas. Por isso, pessoal, bons investimentos, portem-se mal, e até à próxima!